Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, incapacidades do INSS analisadas na justiça, né? Como é que será que funciona tudo isso? Nós vamos trazer aqui informações importantíssimas, tá? Revelar para vocês aqui, para você ter conhecimento, saber lidar, saber adiantar ou até acelerar, no caso, o processo, tá? Análise de incapacidade no INSS e na justiça enfrentam desafios que afetam tanto a eficiência como a precisão dessas decisões, tá? Esses desafios incluem aspectos administrativos, técnicos e judiciais, além de fatores relacionados à saúde e legislação. Muitas pessoas têm enfrentado dificuldade ao solicitar benefício no INSS devido à complexibilidade e à burocracia dos processos. É aquilo, né, pessoal? Você vai lá na agência, pede isso, pede aquilo, e é assina papel, e é documento. É importante destacar que, em casos de negativa, é possível você recorrer à justiça para garantir seus direitos. Recentemente, a Justiça Federal tem analisado de forma mais criteriosa as incapacidades alegadas pelo segurado, buscando garantir apenas os casos legítimos, né, que sejam concedidos. E é mesmo, porque tem muita gente reclamando. Tá cheia de pessoas que comentam aqui no canal pra mim, falando que a justiça está igual ao INSS. E vocês viram por quê, né? O ano passado teve 4 milhões de processos contra o INSS na justiça. Então, o que que acontece? Isso está sobrecarregando. Então, a justiça está tentando julgar, mas criteriosamente, né, por quê? Pra não incentivar. Porque se tiver muitos resultados, por exemplo, indeferidos no INSS, e na justiça uma grande margem, né, consegue reverter esse resultado, o que que acontece? Ah, mas a justiça tem que agir corretamente. Se tem direito, ela tem que conceder o processo. Concordo com você. Mas, é aquilo, né, nem tudo funciona bonitinho. A justiça também fala, bom, o INSS indeferiu, e nós aqui estamos garantindo direito de todos, então, o que que começa a acontecer? Ela começa a agir com burocracia, ela começa a agir com demora, então, isso acaba atrasando, fazendo com que os segurados sintam a mesma insegurança que tem no INSS na justiça, né? Isso tem gerado, olha lá, maior exigência de provas, documentações médicas pra comprovação da incapacidade, tornando esses processos ainda mais desafiadores. É essencial contar com o auxílio, hoje, né, nessas condições, você ter um advogado, né, de direito, pra te orientar e representar, porque vocês viram que eles estão aumentando as exigências em provas, em documentação, as perícias judiciais estão ficando mais criteriosas, né? Esse profissional, esse advogado, ele pode aí ajudar você na obtenção da documentação, na obtenção de laudos, de deixar preparado, né? Só que é aquilo, você vai pagar honorários, né? Esses benefícios, né, ele pode ser tão difíceis, com a orientação certa, com o conhecimento, é possível você garantir, tá? É o trabalho que nós fazemos aqui, né, pessoal? Trazer conhecimento, trazer caminhos, mostrar pra vocês a realidade, e como você, muitas vezes, burlar todo esse sistema burocrático, né? O INSS lida também com um grande volume de solicitações por incapacidade, o que pode carregar os sistemas e causar atrasos, né? A falta de recurso humano, tecnológico, adequado, pode dificultar a agilidade do processo, né? Dos pedidos. As perícias médicas podem variar e critérios de avaliação dependendo do perito. A falta de padronização também pode levar a decisões inconsistentes. Nem todos os peritos possuem especialização necessária para avaliar certos tipos de incapacidade, especialmente as de natureza psicológica ou complexas, né? O excesso de burocracia, processos administrativos complexos e burocráticos, né? Pode dificultar, atrasar concessão de benefício. Muitas vezes, né, os segurados não apresentam também documentação necessária ou apresentam de forma incompleta, né? O que complica a análise. É o que eu falo, pessoal. Como eu falei em alguns vídeos atrás, essa greve que está tendo aí dos funcionários do INSS. O peito fino, se não acontecer em agosto, vai acontecer em setembro, outubro, quando esse pessoal voltar. O que você deve fazer? Cruzar o braço e ficar tranquilo? Não. Você deve aproveitar esse período para revisar a sua documentação, para correr atrás de documentos que estão faltando. Não pode se perder tempo, pessoal. Para você ter o benefício do INSS, para você conseguir já é difícil. Para manter, tem desafios também. Não é assim, né? Pode haver divergência, por exemplo, entre laudos fornecidos por perito, né? Do INSS e aqueles apresentados na justiça. A crescente incidência, por exemplo, de doenças crônicas incapacitantes, como problemas de saúde mental e doenças degenerativas, já apresenta um desafio adicional aí para avaliação da incapacidade, como nós falamos. No INSS, doenças, distúrbios psicológicos, nem todo o perito está capacitado para julgar, para avaliar. E o que ele faz? Em vez de ele assumir ou então indicar um especialista, não, ele simplesmente nega. Ele nega, não é porque você não tem direito, ele nega porque ele não tem capacidade para avaliar o seu caso. Situações da pandemia, eles alegam que gerou aí um maior número de solicitação. E é claro, né? Deixou muitas sequelas. As pessoas aí têm problemas até hoje, mesmo as que se curaram da Covid, né? Apresentam aí problemas, não retornaram a ser mais a condição de saúde que tinha. As alterações frequentes na legislação. É o que eu falo, você dorme e o INSS é de um jeito, quando você acorda, já é de outro. Isso tudo cria o quê? Incertezas, dificuldade na aplicação de normas, né? Os critérios são rigorosos e mal definidos, né? Na concessão de benefícios, que tem muito intelectual, mas que toma cada atitude que, olha, podem incluir segurados que realmente necessitam de assistência. E o que acontece? Todos esses critérios, essas incertezas, excluem. A ausência de sistemas automatizados, né? E eficientes, podem também dificultar a análise dos pedidos, né? Garantir segurança, privacidade de dados é desafio constante. Nós tivemos aí milhões de pessoas, os dados do INSS foram expostos aí há um mês atrás, isso. Então, o que acontece? É necessário investimento em tecnologia, treinamento de perito e funcionários, criação de protocolos, né? Para a realização de perícias, redução de burocracia, simplificando processos administrativos, melhorar a transparência nas decisões e nos processos para reduzir a judicialização, colaboração entre o INSS, instituições de saúde, o judiciário, aquilo. Sabe, por exemplo, nós falamos de um médico acompanhar, um médico que vem acompanhando você, que vem medicando, que está ciente da sua condição de saúde. por que o perito do INSS não autoriza a entrada de um outro médico que está acompanhando aquele segurado já há algum tempo? Por que ele não permite que o médico entre na sala? Isso é orgulho, é ego, mas tem outra coisa. O interesse não é demonstração da incapacidade? Quem melhor para demonstrar a incapacidade para o perito do INSS? Outro médico que já vem acompanhando o paciente, quem melhor do que isso? É melhor do que documentação, é melhor do que tudo, o médico vai estar ali presente, mas os peritos do INSS não aceitam, eles não deixam entrar. Não teria que melhorar? Não seria uma das formas que se teria um resultado de perícia justo e daria credibilidade? Mesmo que se o perito do INSS contestasse o outro médico, demonstrando ali que não ficou clara a incapacidade e negando, mas pelo menos o segurado teria mais segurança e credibilidade. O prazo da análise de requerimento são diferentes, nós já falamos para benefícios, aposentadorias, comum é 90 dias, aposentadoria por invalidez auxílio-doença, 45 dias, auxílio-acidente 60 dias, pensão por morte 60 dias, não é assim também, os prazos não respeitam um padrão, por quê? Cada benefício é diferente, quando a inteligência artificial faz uma varredura na documentação, o que nós já falamos? Não pode ser um padrão, tem que ser tudo igualzinho, tem que tudo seguir, não, por quê? Já se vê, os benefícios são diferentes, as exigências são outras, não se pode tratar tudo da mesma maneira, e a pessoa, quando ela começa a receber o benefício, por quanto tempo, ela vai ficar recebendo? Depende aí do limite de vezes de renovação, agora nós vamos ter novamente, acabou a renovação automática, se você não viu o vídeo ainda, no dia 30 de junho, agora somente dois casos que você consegue, fazer essa renovação, e o resto vai precisar passar por perícia presencial, o que acontece? essas perícias presenciais que vão determinar o tempo que você vai ficar recebendo o benefício, uma vez concedido, você vai receber aí, por exemplo, quando você faz o pedido, passou na primeira perícia, 120 dias, quatro meses, caso você precise de mais tempo, vai ter que pedir uma prorrogação, antes estava se fazendo a prorrogação a cada 30 dias, hoje não, hoje passando pelo perito novamente, pode se ficar quatro meses afastado, para depois pedir uma nova prorrogação, o que mudou no INSS? Eles publicaram aí uma portaria conjunta, com regras, para as pessoas que recebem auxílio doença, essa norma, como nós falamos, de automatização da continuidade do auxílio doença, ela foi até dia 30 de junho, essa nova portaria, ela estabelece que a prorrogação do auxílio doença, de 30 dias, a cada 30 dias, não precisava, por exemplo, de um agendamento, nem da perícia presencial, mas ela acabou, e o crime, é crime receber o auxílio doença e trabalhar, é claro que é, né pessoal, não é crime que vai te pegar na cadeia, te algemar, mas pode dar um probleminha para você judicial aí, uma tentativa de fraude, ou então, até você ter que devolver o dinheiro que você recebeu do INSS, se você voltar ao trabalho, comunique o INSS, tá, que você já está recuperado do problema, e que você já pode ter alta do seu benefício, apesar que eu duvido que alguém vai fazer isso, né, no caso de doenças graves, a origem, se ela estiver relacionada, por exemplo, com um trabalho, pode ser uma doença ou um acidente, o segurado tem direito à indenização, esses dias, nós colocamos vídeos com relação à indenização, né, do B94, do auxílio acidente, é um dos melhores benefícios do INSS, tá pessoal, é o único benefício de incapacidade, que te dá direito a retornar ao trabalho, e continuar recebendo esse benefício, os valores de cálculo, são bem interessantes, metade daquilo que você recebia de auxílio doença, ele só cessa na sua aposentadoria, ou no óbito, né, se você morrer, é um dos melhores benefícios que tem, você pode perder o emprego, você continua recebendo, se você entrar em outra empresa, você continua recebendo, é excelente esse benefício, só que também, né, não deixa um quieto, né, quando é muito bom, teve aí uma, uma norma, que hoje eles podem, né, por lei, é autorizado também a chamar quem tem, recebe o auxílio acidente, para passar por perícias, tá, para avaliar se ainda existe a condição, se a sequela permanente ainda existe, para que esse segurado possa receber o benefício, né, o resto é as outras doenças, né, que nós já falamos da lista, que existe, olha lá, o acordo, né, entre o Ministério Público, o INSS e a Justiça Federal, reconhecendo essas doenças como gravidade, e que elas devem ser atendidas e dar prioridade, né, rancenias e tuberculose ativa, alienação mental, cardiopatia grave, mal de parto, sossegueira, AIDS, são 27 doenças, se você ainda não assistiu o vídeo, vale muito a pena assistir, tá, processo judicial é aquilo, de 18 a 24 meses, no mínimo, tá, pode sair um pouco antes, em alguns TRFs, espalhados pelo Brasil, nação 6, alguns pode ser, porque tem menos processos, né, tem mais ligeiro nas decisões, outros estão sobrecarregados, então, pode dificultar um pouco mais, de outra, a documentação, as perícias, se o juiz não tiver convicto, de uma decisão, ele pode pedir novos documentos, pedir nova perícia, nenhum juiz vai dar, uma sentença, favorável ou não, ao segurado, sem ter certeza, de estar convicto, do que diz a lei, então, é isso aí, a justiça, também está enfrentando, grandes problemas, né, com relação a análise, dessas incapacidades, fiquem cientes disso, né, quando vocês colocam aqui, nos comentários, eu vejo, né, a justiça está a mesma coisa, que o INSS, os peritos judiciais, já não dão tanta atenção, o perito judicial, negou a minha perícia, nem olhou na minha cara, é o que eu falei, no início do vídeo, eles estão dificultando, o que? Para não incentivar, que as pessoas, recorram à justiça, porque era diferenciado, né, muita gente saía do INSS, com uma negativa, e conseguia na justiça, né, isso também não ia durar, muito tempo, meu amigo, minha amiga, estão chegando aqui, a primeira vez no canal, eu espero que esse vídeo, tenha sido esclarecedor, tenha tirado dúvidas, dado um alerta, muito importante, tá, gostou do vídeo, dá um like, compartilha aí, com seu amigo, com parente, vizinho, conhecido, que está no INSS, e precisa de informações, como essa, indique o canal, essa pessoa vai te agradecer, demais, pelo conhecimento, que ela vai conquistar, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação, para sempre receber, nossos novos conteúdos, atualizados em primeira mão, você só tem a ganhar com isso, fora isso, você tem uma gama de vídeos aqui, sobretudo de INSS, para você aprender, assistir quantas vezes quiser, não entendeu, volta o vídeo, começa de novo, até você, se conscientizar, e ter o conhecimento suficiente, para lidar com todas as situações, vocês viram, quantos problemas, né, que o segurado enfrenta, tanto no INSS, como agora também na justiça, né, então é muito importante, você estar, atualizado com tudo isso, meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, muito obrigado, Deus abençoe a casa de vocês, a vida de vocês, pelo incentivo, pela interação, pelo compartilhamento, vocês fazem parte desse trabalho, eu sou muito agradecido, Deus abençoe a casa de vocês, a vida de vocês, a família de vocês, com muita paz, com muita saúde, com muita alegria, prosperidade, tá, tudo que eu desejo para mim, para minha família, eu desejo em dobro a vocês, eu deixo um forte abraço, e até os próximos vídeos.